Música Acabei de chegar em Porto Alegre, tô vindo de Belo Horizonte, onde eu tô jogando agora. Próximo destino, Novo Hamburgo, por incrível que pareça, vou estrelar uma campanha publicitária lá. Grava bem isso aí, hein? Tem que registrar um momento desses. Pois é, você garou na propaganda do residencial Principado de Mônaco. Finalmente a minha cidade, Novo Hamburgo, vai ter um empreendimento deste nível. O mais legal de tudo é que vocês vêm comigo nessa aventura, na gravação dos comerciais, na rádio e na sessão de fotos. E outras coisas das barras, vamos lá. Música Então vamos lá começar a fazer a campanha para o Principado de Mônaco. Um prédio com espaço para toda a sua personalidade. Novo Hamburgo vai ter um novo espaço, do tamanho que você e sua personalidade merecem. E que eu, André Heller, assino embaixo. Então acesse já, www.queramuitoespaço.com.br Novo Hamburgo ganhou um empreendimento com o espaço que merece. Garagem coberta, salão de festas e dois elevadores. Mais de 100 metros quadrados privativos. Profissional, hein? Acho que eu já sei o que fazer depois que parar de jogar vôlei. Locutor profissional. Música 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 Na verdade, o grande benefício do Principado de Mônaco é o espaço privativo. É o mais amplo dos dormitórios de lançamento na cidade. Música Sendo um empreendimento na minha cidade, que eu sou um cara que precisa de muito espaço, fica fácil entender por que eu estou fazendo essa campanha. Novo Hamburgo precisava de um prédio assim. Garagem coberta, dois elevadores com espaço de verdade. Eu, com meus dois metros, preciso de uma grande sacada, uma grande sala. Preciso aproveitar todos esses benefícios. Música Por isso, não tenho dúvida e assinem embaixo. Parabéns, Principado de Mônaco. Finalmente, um lugar com espaço para toda a nossa personalidade. Música Que sorte que eu estou fazendo. Eu estou bem fisicamente, depois dessas fotos já virei um ginasta profissional. Música 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 A Galar foi muito feliz em fazer o Principado de Mônaco. Novo Hamburgo merece. Música 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 Obrigado.